Eu estava orando por esse culto e o Espírito Santo me disse, eu quero nesta noite manifestar o meu consolo, o meu conforto, a minha assistência ao coração de cada um dos meus filhos. O Senhor te trouxe aqui esta noite para te consolar, para te confortar, para te ajudar, para te levantar, para te fortalecer. O Senhor te trouxe aqui esta noite para te amparar, para te proteger, para te abraçar, para te alegrar. O Senhor te trouxe aqui esta noite, Ele me disse isso, para te tomar pela mão e para te dizer, eu estou com você. Nos momentos difíceis, eu estou com você. Nos momentos de aflição, eu estou com você. Nos momentos de fragilidade humana, eu continuo com você. Nos momentos de embate, de dúvida, nos momentos de medo, eu estou com você. Nos seus momentos de insegurança, de incerteza, de fraqueza. O Espírito Santo está dizendo, eu me mantenho o tempo todo com você. Jesus, Ele anunciou a sua partida, dizendo, eu vou voltar para o Pai. Não se turbe o vosso coração. João capítulo 14, versículos 1 a 3. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai, muitas moradas. Se não, se eu for, eu vos prepararei morada, para que onde eu estiver, estejais também. Então, veja, aqui em João 14, a partir do versículo 1, Jesus está dizendo que Ele vai partir. E isso deixou os corações dos discípulos desolados. O coração deles ficou... O coração deles caiu em desolação, em abatimento, em tristeza. Quem não ficaria perder a companhia do Mestre? E aí Jesus continua ministrando da vida deles no capítulo 14. E quando Jesus chega... E João escreve, é o escritor de João, daí o seu nome, claro, você sabe disso. Quando chega o versículo 16, Jesus disse assim. Ele começou dizendo no capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Eu irei e vos prepararei lugar para onde eu estiver, vós estejais também. Então Jesus disse, Lutinho, eu vou partir. E, imagine, três anos e meio você caminhando com o mestre dos mestres. Três anos e meio você caminhando com o Senhor dos senhores. Três anos e meio você caminhando com o profeta dos profetas. Três anos e meio você caminhando com o advogado dos advogados. O solucionador, solucionador das causas perdidas e impossíveis. O amado da sua alma, o seu noivo. Que preparou a eternidade, o céu para você morar com ele para sempre, Márcio. Agora ele chega para você e diz, eu vou partir. Imagine como ficaria o seu coração. Mas ele, quando chega nos versículos 16 a 18, ele faz uma promessa. Fiquem tranquilos. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará. João 14, 16 a 18, RC. Revista e corrigida. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador no meu lugar. Para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Vou repetir. Olha a promessa de João 14 e agora os versos 16 a 18. Depois que Jesus começou dizendo que voltaria para o Pai e deixaria os seus discípulos. Eu rogarei ao Pai. E ele vos enviará outro consolador no meu lugar. Para que fique convosco para sempre. Diga, o Espírito Santo. Veio para ficar comigo. Para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco. E estará em vós. Diga, o Espírito Santo. Está em mim. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós. Diga, uau. Bata no peito e diga, eu não estou sozinho. Diga, eu tenho. A doce companhia. Constante. Do Espírito Santo. O meu consolador. Amém. Então, eu quero lembrar você, porque às vezes a gente se esquece. Que ele está com você em todo o tempo. Não só nos momentos de fartura, mas também de escassez. Não só nos momentos de conta bancária gorda, mas também nos momentos de falta de dinheiro. Ele está com você, não só nos momentos de júbilo, de gozo, de alegria, de contentamento, de festa, de comemoração, de celebração. Mas ele está também com você nos momentos difíceis. Nos momentos difíceis. Desculpem. De agrura, de intempéria, de embate. De dificuldade, de hostilidade. De perseguição, de calúnia, de confusão. Ele está com você. Nos momentos bons. E também nos momentos difíceis. Jesus disse em João capítulo 16, versículo 33. Ele encerra o capítulo dizendo. Tenho-vos dito isto. RC. Em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Diga para o seu vizinho. Tenha bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Para fazer de você. Alguém mais que vencedor. Então eu estou aqui para falar. O tema da minha mensagem é. A consolação do Espírito Santo através das línguas estranhas. A consolação do Espírito Santo através das línguas estranhas. Repita isso por favor. Jesus é o Consolador. E o Espírito Santo é o outro Consolador. Diga isso por favor. Jesus Cristo é o meu Consolador. E o Espírito Santo é o outro Consolador. Diga para o seu vizinho. Você entendeu? Diga para ele. Uau. Você tem dois Consoladores divinos. Jesus Cristo. Que voltou para o Pai. E o outro Consolador. Diga para ele. Que é o Espírito Santo. Que veio para ficar. Amém. Eu rogarei ao Pai. E Ele vos enviará outro Consolador. Consolador. Para que fique convosco para sempre. Então veja. Jesus está dizendo de outro. Porque Ele é Consolador. Deus é Pai. Deus é Filho. E Deus é Espírito Santo. Você sabe disso? É a triunidade. Três pessoas em um Deus. Pastor me explica isso. Não dá para explicar. Isso é mistério. Só dá para crer. Papai está sentado no trono. Sempre esteve. Jesus Cristo. Seu filho tomou a forma humana. Veio à terra. Se entregou na cruz para te salvar. Voltou para o céu glorificado. E o Espírito Santo veio para morar eternamente em você. Diga três vezes. Aleluia. Jesus partiu. Voltou para o céu. Mas Ele disse. Eu vou rogar ao Pai. E Ele enviará outro Consolador. Outro aqui. No original grego. Em que foi escrito o Novo Testamento. É Alos. Diga Alos. O que significa Alos? Alos significa. Outro Consolador da mesma espécie. Uma outra pessoa. Porém. Da mesma espécie. Da mesma estirpe. Isto é. Com o mesmo nível de Deidade. De Divindade. De Poder. De Glória. De Unção. De Vida. De Graça. De Bondade. De Benevolência. De Benignidade. De Amor. De Misericórdia. De Conforto. De Consolo. De Provisão. De Tudo o que é Bom. Diga Aleluia. Tiago capítulo 1 versículo 17. Diz assim. Toda Boa Dádiva e todo Dom Perfeito. Vem do Alto. Descendo do Pai das Luzes. Em quem não há mudança. Nem sombra de variação. Ei. Tanto Papai. Quanto Jesus. Quanto Espírito Santo. São Possuidores. Detentores. De Toda Boa Dádiva. De Todo Dom Perfeito. E eles não mudam. Os tempos se passam. As estações se passam. Mas Papai não muda. Ele não muda. Ele sempre te ama. Ele sempre está pronto em ti. Ouvir. Socorrer. Ele sempre está pronto em ti. A abençoar. Diga Amém. Amém. Igualmente Jesus. Igualmente Espírito Santo. Ele é a luz. O outro Consolador. Diga. Eu nunca estou só. Diga para o seu vizinho. Quando você pensa que você está só. É engano seu. Você nunca está só. Paulo escreve aos Coríntios. Primeira Epístola. Capítulo 3. Versículo 16. E diz assim. RC. Não sabeis que sois templo de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Na RA. Não sabeis que sois santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Diga. Eu sou. O templo. O santuário. A morada. Do Espírito Santo. Isso deveria ser motivo para você chorar. E derramar algumas lágrimas. Algumas vezes durante o dia. Pare. Frequentemente. Medite. E diga para si mesmo. Para si mesma. Eu sou. Muito privilegiado. Porque eu sou. O templo. O santuário. A morada do Espírito Santo. E quando ele veio para morar em você. Ele veio com. Algumas. Com alguns propósitos. Ele veio morar porque ele te fez nascer de novo. Ele te. Fez entender e perceber. Por revelação que você. Era um pecador perdido. Condenado ao inferno. E no momento que ele. Te convenceu do pecado. Aconteceu o milagre do novo nascimento. E com o novo nascimento. Você se tornou filho de Deus. Deixou de ser filho das trevas. Do diabo. Do cão. Do capeta. Do beuzebu. Do satanás. Você deixou de ser filho deste mundo. E se tornou filho do Deus Altíssimo. Porque o pai deste mundo. É satanás. E com isso. O Espírito Santo. Determinou. Fazer algumas coisas em você. Primeiro. Diga. Me consolar. O que significa consolar? A palavra consolar. Significa. No grego. No original. Paracleto. Eu rogarei ao pai. Ele vos enviará outro consolador. Outro halos. Outra pessoa da mesma espécie. Consolador. Do grego é paracleto. Que significa paracleto. Significa. Aquele que está ao lado. Significa fortalecedor. Paracleto. Paracletos. Consolador. Significa. Chamado. Convocado a estar do lado de alguém. Convocado a ajudar alguém. Como aquele que pleiteia a causa de outro diante do juiz. Significa também. Paracletos. Consolador. Gaetano. Não é caetano. É gaetano. G de gato. Você é um gato. De Cristo. Paracletos. Significa também. Intercessor. Diga intercessor. Conselheiro de defesa. Diga. Conselheiro de defesa. Assistente legal. Diga. E ainda significa advogado. Cultura para o serviço. Diga para ele. Você precisa de mais alguma coisa, cara? Hã? Você não precisa de mais nada. Você tem o assistente dos assistentes. O advogado dos advogados ao seu lado. Você tem aquele que pleiteia a tua causa diante de qualquer juiz que se coloque para te condenar. Você tem continuamente com você o seu ajudador. Aquele que está sempre ao seu lado para estender a destra, te socorrer e te amparar. Diga sim para você mesmo. Uau! Uau! Eu sou demais. Você é demais por causa dele. Porque ele faz tudo isso por você. Então, a primeira coisa nessa minha mensagem cujo tema é... Qual que é o tema da minha mensagem? A consolação do Espírito Santo através das línguas estranhas. A primeira coisa que eu quero te dizer é essa. Diga em bom e alto tom. O Espírito Santo é o meu consolador. A segunda coisa que eu quero te dizer nessa mensagem, a consolação do Espírito Santo é esta. O Espírito Santo, diga, o meu ajudador. Já falei o que é que é consolação? Consolador, paracletos. A segunda função, o segundo propósito para o qual o Espírito Santo vem residir, habitar, morar em você, aqui na terra. Além de te consolar, é te ajudar. Digo, o Espírito Santo é o meu ajudador. Romanos capítulo 8, versículo 26 diz... R.A. O Espírito Santo assiste a nossa fraqueza. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós congemidos inexprimíveis. Na R.A. fala, o Espírito Santo assiste a nossa fraqueza. Doutor Abel. Mas na R.C.R.A. Bíblia João Ferreira de Almeida, Revista e Atualizada. R.C. Bíblia João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida. Mas na R.C. diz, o Espírito Santo ajuda. Na R.A. fala, o Espírito Santo assiste, nos assiste na nossa fraqueza. Mas na R.C. diz, o Espírito Santo ajuda. Diga, assistir é ajudar. O que significa essa palavra no grego? No original grego em que foi escrito o Novo Testamento. A palavra assiste, R.A. Ajuda, R.C. No original é, sunantilambanomai. Nossa, que palavrão. Vamos tentar falar? Vamos lá. Metade dela, sunanti, 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 lambanomai. Lambanomai, lambanomai. Agora tudo, sunanti lambanomai. É a tradução no português, assiste ou ajuda. O Espírito Santo é o seu assistente, além de seu consolador. Consolador está ao seu lado. Advoga, advoga a sua causa. Te defende diante de um juiz acusador. O maior acusador é o diabo. Em segundo lugar, o Espírito Santo é seu assistente. Isto é, seu ajudador. Sunanti lambanomai. Significa sunantilambanomai. Significa, trabalhar junto com. Repita isso por favor. Significa também, trabalhar lado a lado com alguém. Significa também, lutar para obter algo juntamente com. Lutar para obter algo juntamente com. Vocês não estão comigo não? Estou sozinho? Diga, lutar. Lutar. Para obter algo juntamente com. Significa ainda, ajudar a obter. Ajudar a obter. Tudo isso é o significado de sunantilambanomai. Que traduzido na Bíblia RA, é assiste. E na Bíblia RC, é ajuda. Está entendendo César? É isso que o Espírito Santo faz por você. Ei. Te assiste, te ajuda. Coopera com você. Em que circunstâncias? Quando você se sente fraco. O Espírito Santo semelhantemente assiste a nossa fraqueza. Quando é que o Espírito Santo trabalha junto com você, ao lado de você? Quando você se sente fraco. Quando você é tomado pela sua fraqueza humana. Essa palavra sunantilambanomai. Eu quero dar uma ilustração para você. Eu ouvi isso de, aprendi isso com um grande homem de Deus. Hoje ele está com perto de 90 anos. Tem mais de 80. Dave Robertson. Um grande avivalista. Um homem tremendamente usado por Deus. Ele escreveu um livro chamado... Guiados no Espírito. Ou andando no Espírito. De 396 páginas. E letras pequenas ainda. Eu li, estudei esse livro. E ele diz lá, sunantilambanomai. Assistir, ajudar. Que é o que o Espírito Santo faz por você. Quando você se sente fraco. Eu vou falar dessa fraqueza já já. O que significa ela. É como... A ilustração que ele dá no livro dele. É como você pegar um piano. Me disseram que tem piano que pesa 300 quilos. E tem piano que pesa 700. Tá certo quem entende? 300 a 700 quilos um piano. Imagine aqui um piano de 300 quilos. Eu preciso tirá-lo daqui e colocá-lo aqui. Sozinho eu consigo? Não. Mas, se alguém pegar o piano na outra ponta, juntos, podemos puxar 300 quilos e colocar para cá onde eu quero. Você está diante de uma situação que eu já vou explicar o que é. Fraqueza. Você não sabe como agir, como se mover. Você não sabe o que fazer. Você está confuso, confusa, perdido. Sem a menor graça, capacidade de se mover. Mover uma palha sequer. Mas aí, como alguém pega o piano na outra ponta e te ajuda a movê-lo. O Espírito Santo é esse assistente. Sunanti Lamba Nomai. Que pega o piano na outra ponta e te ajuda a movê-lo do lugar. Então, a assistência ou a ajuda do Espírito Santo, é no momento da sua fraqueza, Carol. Do Fernando. E o que é fraqueza aqui? Fraqueza aqui, no original grego, é asteneia. Daí a palavra astenia. Que traduzida, significa fraqueza, debilidade, falta de força. Quando é, onde é, em que situação, em que circunstância, o Espírito Santo te assiste, te ajuda. Sunanti Lamba Nomai do grego. Quando você está em uma condição, em que circunstância, em que circunstância, em que circunstância, em que circunstância, em que circunstância. do corpo, devido a própria fraqueza física do corpo, ai, hoje, ai, eu não estou conseguindo sair da cama, ai, ai, meu Deus, eu queria dormir mais 12 horas, não quero sair desse quarto, eu tenho que enfrentar o trânsito, trabalhar, será que eu dou conta de sair dessa cama? Não dou, não dou, não dou, você está desse jeito, você quer a morte, você quer tudo menos levantar da cama, ai, ai você começa, aí quando você começa a orar em línguas, eu vou explicar isso, o Espírito Santo Radassa começa a injetar força no seu físico, para você vencer o desânimo físico, essa falta de força, ou debilidade física, também aponta para enfermidades do corpo, o Espírito Santo como seu assistente ajudador, também cura as enfermidades do corpo, essa astenéia do grego, astenia, fraqueza, falta de força, debilidade, quando eu faço minhas maracutai, os irmãos se despertam, eu lutei tanto para parar com minhas maracutai, mas o Espírito Santo sempre me faz fazer, hoje eu falei, hoje eu vou ficar bonitinho, não adianta, desisto. Essa falta de força, ou debilidade, também acontece na alma, fraqueza, fraqueza, isto é, falta de força ou debilidade, astenia, asteneia. E o Espírito Santo te assiste, nas fraquezas da sua alma, que fraquezas da alma são essas? Fraqueza, falta de força, debilidade, para, primeiro, diga, entender a alma. Segundo, então sim, você não está entendendo, você está confuso, sem saber o que fazer, que rumo tomar, que decisão tomar, que palavra falar, vou, não vou, fico ou retroacho, fico parado ou avanço, dou um murro na cara de alguém ou deixo a minha ser esmorrada. É isso, você fica desbaratinado, e agora? Compro ou não compro, vendo ou não vendo, troco de profissão, não troco, saio para procurar emprego, não saio, falo, seu filho de Deus para a pessoa, ou não falo nada, porque ela não está preparada para ouvir, você está confuso. Só acontece comigo? Estou sozinho nessa? Se não estou, levante a mão, deixa eu ver. Ainda bem que eu não estou sozinho. Falta de força, fraqueza, debilidade, porque não está entendendo algo. Outra condição de fraqueza que o Espírito Santo te assiste na alma, falta de força, debilidade, fraqueza, para fazer coisas grandes e gloriosas. O Senhor te coloca desafios, você vai ganhar os enfermeiros do seu hospital. Isso para você é um trem grande, para mim é. Você vai ganhar médicos, eu já fui médico, tipo, olha, acho que ainda sou ainda. Ganhar médico para Jesus é uma parada dura. É ou não é, doutor Ronaldo? Aí, Deus usa, já usou não sei o que coisa, você vai ganhar médico. Jesus, sou o Senhor para ganhar, eu? Quem sou eu? Então, eu me sinto incapaz, fraco, débil, sem força, sem habilidade, para fazer uma coisa grande e gloriosa que Ele está mandando. O Espírito Santo assiste você na sua falta de força, debilidade, fraqueza. Onde mais o Espírito Santo assiste a sua alma? Na sua falta de força, debilidade, para romper, diga romper, não é romper, é romper. Falta de força ou debilidade, para romper com desejos corruptos. Você está com vontade de dar um chute na traseira de alguém? Você está com vontade de dar um socorro, morro, quebrar o dente de um? Você está com vontade de mandar o seu patrão para o quinto dos infernos? Porque Ele está te escravizando, te fazendo trabalhar muito e ganhar pouco. Você está com vontade de mandar. Aqui não acontece. Aquele irmão lá do aceste da sua célula, lá para outra igreja, bem longe. Aí o Espírito Santo te assiste. Nesse momento que você não está dando conta de alguém. Porque você está sendo, ou quase sendo vencido, por um desejo corrupto. Ele te assiste nessa hora. E finalmente, o Espírito Santo, sonante lamba no maio, te assiste, te ajuda na sua fraqueza, isto é, da alma. Também, quando você está diante de aflições e preocupações e não sabe o que fazer. Está te tirando sono, às vezes. Está te causando uma baita de uma ansiedade. Está te tirando até o ar. Você está começando até a ficar com falta de ar. Está te tirando a tranquilidade do sono. Porque você está diante de embates, de situações adversas, difíceis. Na família, no casamento, ou às vezes nas finanças, às vezes na profissão, seja lá onde for. E aí te bate a aflição, te bate o medo, te bate a insegurança, te bate o pavor, te bate a dúvida. Te bate a incerteza, te bate a ansiedade, a preocupação. Nesses momentos de aflição e de preocupação. O Espírito Santo, Dida Capobianco. Que nome bonito. Te assiste. Quem está entendendo, diga aleluia. Diga Espírito Santo. O meu Consolador. Diga Espírito Santo. O meu Ajudador. E por último, diga Espírito Santo. Eu tenho que parar e fazer uma musiquinha. E por último. Você é 10, irmão. Você é 10. Você é muito 10. 10, 10, 10, 10. Você é 10. Você é 10. Você é muito 10. Diga isso ao seu vizinho. Você é 10. Você é 10. Você é 10. Diga para ele. E por último. O Espírito Santo. Poderia falar muito mais. Mas vou ficar só nesses três tópicos. Eu fiz seis. Vou ficar nos meus três só. Digo Espírito Santo. É o meu Consolador. Digo Espírito Santo. É o meu Ajudador. Digo Espírito Santo. É o meu Doador. Ele te doou tudo. Mas eu quero falar da doação das línguas. Digo Espírito Santo. O Doador das línguas estranhas. Atos 1, 8. Jesus ressuscitou. Está com o corpo glorificado na terra. E se você contar nos evangelhos e nas epístolas. Você vai checar que Jesus fez 10 aparições. 10 vezes Ele se apresentou em momentos diferentes. Claro. Para discípulos. A primeira aparição de Cristo glorificado foi para Maria. Madalena, no sepulcro. Depois se apresentou para Pedro. Depois para os dois discípulos no caminho de Emmaus. Depois para os 10 apóstolos. Estavam reunidos. Depois para os 10. Judas havia se suicidado. E Tomé não estava na primeira aparição de Jesus para os apóstolos. Depois Jesus se apresenta para os 11. Tomé que não esteve na primeira aparição duvidou. Agora Jesus se apresenta. E Tomé está presente. E Tomé diz assim. João 20, 29. Meu Deus e Deus meu. João 20, 28 e 29. Aí Jesus diz para ele. Tomé. Porque me viste creste. Bem-aventurados os que não me viram e creram. Eu estou diante de cristão bem-aventurados. Você já viu Jesus fisicamente? Então olha. Você não viu e crê. Jesus está dizendo que você é bem-aventurado. Estou muito feliz. Diga aleluia. Aleluia. E agora Jesus glorificado. Na sua décima e última aparição. Antes de voltar para o céu. Depois de ressuscitado. Ele. Se reúne. E se apresenta para o Monte das Oliveiras. Lembra-se doutor que estivemos lá? Lá em Jerusalém. Ele. Estavam reunidos ali cerca de 500 discípulos. Disse Paulo. Escreve Paulo sobre isso. Aos Coríntios. E aí ele dá uma ordem de comando. Ide a Jerusalém. Lucas capítulo 24 versículo 49. E Lucas escreveu. Mas Lucas não estava lá não. Lucas é um historiador judeu. Evangelista. Que não andou com Jesus. Mas ele colheu informações e escreveu o livro de Atos. E o livro de Lucas. E ele escreveu em Lucas 24, 49. O que Jesus disse. Ele soube. Colheu essa informação e escreveu. Lucas aqui é um médico. Ide a Jerusalém. E permanecei lá. Até que do alto sejais revestidos de? Power. Poder. Essa mesma expressão. Numa outra linguagem. Lucas diz aos atos. Nos atos dos apóstolos. Em Atos 1, 8. É a mesma coisa. Mas recebereis poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser mieis testemunhas. Tanto em Jerusalém. Como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 1, 8. Os discípulos obedecem. Dos quinhentos que estavam ali na última aparição. Não sei quantos foram para o cenáculo. Em Jerusalém para orar, Márcio. Mas ao fim dar o décimo dia de oração. Dos quinhentos que receberam essa voz de comando de Cristo. Na sua décima e última aparição. Antes de voltar para o céu. Somente Paulo. Cento e vinte. Ou. Diz a Bíblia em Atos 2. Quase cento e vinte. Não tinha cento e vinte. No décimo dia de oração. Obedecendo ao comando de Jesus de ir para Jerusalém. E orar. Quase cento e vinte discípulos estavam reunidos no cenáculo. Já estivemos lá. Já estive lá três vezes. Quatro. E de repente. Atos capítulo 2. A partir do versículo 1. Veio um vento. Veemente e impetuoso. Invadiu aquele lugar onde eles estavam orando. E. Eles foram batizados com o Espírito Santo e com o fogo. Foram repartidas. Sobre eles línguas de fogo. Sobre as cabeças deles. Foram vistas línguas de fogo. E cada um dos quase cento e vinte discípulos de Cristo. Que estavam lá no cenáculo. No décimo dia de oração. Ao serem batizados com o Espírito Santo e com o fogo. Começaram a falar em. Outras línguas. R.A. Em línguas estranhas. R.C. Línguas desconhecidas. Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Essas línguas são do. Espírito Santo. Diga para o seu vizinho. As línguas estranhas. São do Espírito Santo. Então o Espírito Santo. Além de ser consolador. Além de ser ajudador. Ele é o donador das línguas estranhas. Irmão você não tem ideia. E agora eu encerro nisso. Você não tem ideia do quanto. O que que eu falei? A frase. Você não tem ideia do quanto. Diga para o seu vizinho. Você não tem ideia do quanto. Você é privilegiado. De receber. Do Espírito Santo doador. As línguas estranhas. Você não tem ideia. Nesses poucos minutos que eu quero. Encerrar essa mensagem. Eu estou orando para que o Espírito Santo me use. E coloque luz. Revelação. E glória de Deus. Nas palavras que eu vou falar. Nesse último tópico. Para que você saia daqui. Desse culto. Resolvido. Resoluto. Decidido. Determinado. A orar em línguas estranhas. Do amanhecer. Ao anoitecer. Até dormir. Diga amém. Amém. O que é orar em línguas? Pastor. É isso aqui. Olha. Amém. Agora eu vou tocar a bateria. Agora eu vou dar um abraço para o Márcio. Oi, Márcio. Tudo bem? O que você está? Tudo bem? Agora eu vou pegar meu carro e vou lá na Dynamos Alphaville, que eu vou para o culto lá hoje e vou pregar lá. Ele ia ter um pião e continuei falando em línguas. Está entendendo o que eu estou querendo ilustrar aqui? Fale em línguas o tempo todo. Tem três coisas que eu pratico, que eu quero compartilhar com você, que são muito simples para você ser um crente turbinado. Você acha que eu sou turbinado? Você tem dúvida quanto a isso? Eu não tenho. E se você tem, vem conviver comigo e passa comigo 24 horas. Você vai ficar doidinho. Você vai falar, esse cara é louco. Tem hora que ele está dando risada, a gente pensa que ele está rindo das coisas naturais. Não, eu estou rindo no Espírito. Tem hora que ele, do nada, começa a chorar, os cântaros dos olhos dele se abrem, e ele finge que não está... Ele tenta disfarçar que não está chorando, mas não tem jeito. Ele está chorando. Porque eu estou sentindo bombardeios, golpes de amor do Espírito Santo no meu coração. E eu não sou super crente. Não sou melhor do que você. Deve ser até pior. Por isso que Jesus me chamou para ser pastor, supervisor de pastores e supervisores. Porque se eu fosse bom, eu não tinha me dado essa responsabilidade. Ele só escolhe os que não são. Os fracos, os fracos, os débeis. Porque quem se sente fraco, corre para os pés dele, pede socorro e ajuda. E ele é consolador, ele é assistente, ele é ajudador e ainda doador das línguas estranhas. Preciso de correr, vou correr. Bem, então, Atos 2. No dia de Pentecostes, descida do Espírito Santo, o dom de línguas foi repartido. O dom de línguas é a evidência física do batismo com o Espírito Santo. Alguém pode dizer, fui batizado. Eu digo, falou em línguas, não falei. Então, se você foi batizado, eu não posso dar o testemunho de que você foi. Porque o testemunho de que alguém foi batizado é quando é isso aqui. Pastor, é complicado. Falar em línguas é tão fácil quanto piscar os olhos. Olha para mim aqui. Pisquei os olhos? Agora olha aqui, se eu pisquei, olha para mim. O que eu fiz para você agora? O que eu fiz? Marcelo, o que eu estou fazendo para você, meu filho? Uma piscadinha. Essa piscadinha, eu estou dizendo assim, olha. Te amo, meu irmão. Falar em línguas é mais fácil que piscar. Nunca falei, pastor. No final, daqui a pouco, nós vamos orar para você e você vai falar. Eu não tenho tempo para mostrar para você que, porque senão eu não vou onde eu tenho que ir para encerrar. Que a evidência do batismo é falar em línguas. Eu vou só citar. Eu sei os textos de cor, mas não vou citar os textos. Por causa do tempo. Mas, Atos 2, eu já falei. Todos falaram em línguas. Atos capítulo 19, versículo 1 a 6. O apóstolo Paulo chega em Samaria e contempla ali 12 crentes novos convertidos. E aí Paulo, conversando com eles, entende que eles nem sabem o que é Espírito Santo. Aí Paulo explica para eles a doutrina do Espírito Santo. E aí nos versículos 5 e 6, Paulo mete a mão na cabeça deles e ora por eles. E eles começam a falar em outras línguas e a magnificar a Deus. Diga aleluia. Atos 10, 44, 43 a seguir. Trata-se de um evento em que Pedro, o apóstolo dos gentios, ele sai e vai até a casa de Cornélio. O cinturião romano. E quando ele chega na casa de Cornélio, diante da família de Cornélio, diante dos servos e amigos de Cornélio. Pedro começa a pregar o Evangelho e falar do Cristo morto, crucificado, ressurgido ao terceiro dia. Salvador de todo aquele que nele crê. Quando Pedro está pregando para gentios, gentio é todo não judeu. E não judeu, portanto gentio, é pecador que não vale para nada, aos olhos dos judeus. Então foi um momento de tamanha perplexidade para Pedro. Por quê? Porque ele imaginava tudo, menos o Espírito Santo se derramar na vida de pessoas não judias, pessoas gentias. Uau! Ele estava pregando, ele não pôs a mão em ninguém. E à medida que ele pregava sobre Cristo, o Espírito Santo se derramou. E Cornélio e toda a sua casa recebeu o batismo com o Espírito Santo. Em Atos 10, 44 a seguir, fala que eles começaram, todos ali, a falar em outras línguas, e a magnificar a Deus, e até a profetizar. Diga uau! Então, Jesus disse também, Marcos 16, 15 e 18. Ele também, Jesus, fala das línguas. Ele disse assim, Disse-lhes Jesus, ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Estou na RC. Quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, expulsarão os demônios. Verso 17. Em meu nome. Marcos capítulo 16, estou no verso 17 agora. Em meu nome, expulsarão os demônios. Próxima coisa que Jesus disse. Falarão novas línguas. Ou outras línguas. Ou línguas estranhas. É uma promessa. Pastor, qual o resultado de eu falar em línguas? Ou ecodomeu? 1 Coríntios capítulo 14. Estou resumindo, eu tinha tanta coisa para falar. Isso aqui na verdade é um assunto de seminário. 1 Coríntios capítulo 14. Versículos 2 e 4. Pastor, por que você está emocionado? Porque eu já estou contemplando o que o Espírito Santo vai fazer com você daqui a pouco. Ele vai te encher. Ele vai te transbordar. Ele vai te tocar. O Espírito Santo comece já a sentir. A perceber. A receber. Ele vai te golpear. Como amor paternal de Deus. O Espírito Santo vai te trombar. Uma santa trombada. Trombada. Com todo respeito a Ele. Ele vai te atropelar. Um santo. Um santo atropelamento nas suas entranhas. E vai te abraçar nas suas entranhas. Com o seu amor. E te trazer consolo. Conforto. Refrigério. Paz. Alegria. Ânimo. O Espírito Santo me falou. Hoje tem muita gente na dinâmica de Alphaville. Desanimado. Frustrado. Cabisbaixo. Amedrontado. Inseguro. Confuso. Temeroso. Diante das aflições e das preocupações. Ok. Senhor. E aí? Ele disse. Pregue sobre o meu consolo. Conforto. Pregue sobre a minha assistência. Ajuda. Pregue sobre a minha doação. Que são as línguas estranhas. Já vou te dizer no final. O que a língua estranha faz. Para te apetecer. Me ouvir mais dez minutos. Quem me dá dez minutos? Posso pastor Ronaldo? Mais dez minutos. Quem me dá dez minutos? Aqui ó. Quem me dá dez minutos nessa fila? Dez. Vinte. Trinta. Quarenta. Cinquenta. Sessenta. Vai passar das dez o culto. Pastor Ronaldo. Me dá quinze. Dez minutos? Vou ficar com os dez minutos pastor Ronaldo. O seu eu agradeço. Fica para outra oportunidade. Ora em línguas. Diga o Espírito Santo. Por favor. Diga o Espírito Santo. O doador das línguas. Sabe o que as línguas estranhas fazem com você? Vou provar biblicamente e teologicamente. Aguenta firme nesses dez minutos. Mas já vou te falar para você ficar doidinho para entender. Mas já vou te dar o bolo pronto. Já vou te dar o bolo pronto. E depois eu vou te mostrar os ingredientes como é que faz. Diga. Saúde para o corpo. Faça assim ó. Saúde para o corpo. Por favor. Me repete. Me imita. Diga por favor. Saúde para o corpo. Para todo o seu corpo ó. Saúde para o corpo. Diga. Sabedoria para a mente. Diga. Sabedoria para a mente. Vamos de novo. Saúde para o corpo. Saúde para o corpo. Diga. Sabedoria para a mente. E amor para o coração. Bate assim. Amor para o coração. Diga. As línguas estranhas. Produzem no cristão. Vamos lá. Saúde para o corpo. Sabedoria para a mente. Sabedoria para a mente. E amor para o coração. 1 Coríntios capítulo 14 versículo 2. Diz assim. 1 Coríntios 14 verso 2. O que fala? RC. Eu fico falando, mas você tem esse monte de referência aí que eu falo? Tem? Ele tem? RC, RE, tem tudo? Ótimo. RC. Ótimo. O que fala em língua estranha, não fala homens. 1 Coríntios 14 verso 2. O que fala em língua estranha, não fala a homens, senão a Deus. E ninguém o entende. Porque em espírito fala de mistérios. Leia por favor. 1, 2, 3, já. O que fala em língua estranha, não fala a homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios. É isso mesmo? Certinho? Então vamos lá. Rápida exegésia. Explicação desse versículo. Quando... Quando eu falo em línguas, eu não estou falando com homens. Estou falando diretamente com Deus. Eu e os homens não entendem. Porque as línguas são do Espírito Santo. São mistérios para mim e para os homens. Mistério quer dizer... Algo que não me é revelado. Ninguém entende. Porque em espírito fala de mistérios. Isto é... Quem fala é o meu espírito. Eu uso... Eu uso os órgãos da fala do meu corpo. Mas quem fala é o meu espírito. Mas a língua é do Espírito Santo. 1 Coríntios 14,4. RC 14,4. O que fala em língua estranha, edifica-se a si mesmo. Vou ficar só na parte A. Diga. O que fala em língua estranha, edifica-se a si mesmo. A palavra edifica aqui, no original grego é, oikodomeu. Oikodomeu. Diga oikodomeu. Oikodomeu, do grego, traduzido para o português, é... Qual é o entendimento, o conceito, o significado de oikodomeu? Construir dentro de si, a capacidade de abrigar a presença e o poder de Deus. Diga. Construir dentro de si, a capacidade de abrigar a presença e o poder de Deus. O que é presença e poder? Me dá um nome para isso. Hã? O que é a presença de Deus e o poder de Deus? Tem um nome. Diga, graça, favor. Graça é favor e merecido. Graça é o próprio Cristo. Graça é provisão. Tanto conceito de graça, mas aguarde isso teologicamente falando. Graça é presença, poder e favor. Então, oikodomeu, construir dentro de si, a capacidade de abrigar a presença e o poder de Deus. Isto é, quanto mais você ora em línguas, o que ora em línguas edifica-se a si mesmo. Oikodomeu do grego. Quanto mais você ora em línguas, mais você constrói dentro de si, a capacidade de abrigar, de guardar, dentro de você. A presença e o poder de Deus, a presença e o poder de Deus, que vem do Espírito Santo, é para te assistir, nas suas fraquezas. A presença e o poder de Deus, que você vai construindo dentro de si, é para te ajudar. É para te consolar, é para te consolar, é para te suprir, em todas as suas dificuldades, fraquezas, debilidades, aflições, preocupações, medos, pavores e até para te curar, de doenças e enfermidades. Essa graça e poder, quanto mais você ora em línguas, oikodomeu do grego, que é edificar, tanto mais você vai produzir poder. Power, diga, power, fala assim, power, isso, dá assim, power, é assim que a gente fica quando o Espírito Santo toma a gente. A gente, uns pulam, outros saltam, outros se estremecem, ali o Fernando, meu charato, estava se estremecando ali, na hora do louvor. O outro vai para o chão, e eu preguei ontem lá no pastor Paulo, e eu falei, vou lançar uma profecia aqui, no final da mensagem, o pau que vai quebrar, a taboca vai rachar, e as irmãs que vieram todas maquiadas, vão ficar todas lambuzadas. As irmãs ficaram literalmente lambuzadas, de tanto que gritaram, orraram, choraram, pularam, saltaram. Quem faz isso com a gente? É o poder, dínamos do Espírito Santo, dínamos do grego. Então, poder, presença, você constrói dentro de si, a presença de Deus e o poder de Deus, tanto quanto mais você ora em línguas. Olha só o valor das línguas, o que fala em línguas, edifica-se, a si mesmo, isto é, oicodomeu, isto é, constrói dentro de si, a capacidade de abrigar a presença e o poder de Deus. O meu carro, o carro eu abasteci ontem, enchi o tanque até a boquinha, coube 55 litros. Dá para me andar com ele, na estrada, uns 500 quilômetros. Se eu colocar outro tanque de combustível, Diego, você que é matemático, aritmético, brincadeira, você que é inteligente de cálculos, é bom demais, eu coloco outro tanque aí, agora eu tenho um tanque de 55, mas um tanque de 55, deu um total de quanto, a capacidade de quanto agora? 110 litros, olha já foi no resultado final, olha aí, estou falando que é inteligente. Bom, agora eu não mando só 500 quilômetros, eu mando agora quantos quilômetros? Mil. Ei, deixa eu te dizer, você tem orado em línguas? A sua capacidade de manifestar poder, de ser assistido pelo Espírito Santo, de ser consolado por Ele, e de vencer as suas fraquezas, e de receber paz e alegria, saúde no corpo, sabedoria na mente, e amor no coração, tem sido o X, mas se você passar a orar muito mais, vai multiplicar, 2X, 3X, 10X, 1000X. O que é que eu faço? Eu subi ali, acabei não falando, vou falar. Em termos práticos e simples, o que é que eu faço para eu estar sempre sensível ao Espírito Santo, sempre em comunhão forte, profunda e íntima com Ele? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Três coisas eu faço, eu levanto orando em línguas, vou dormir orando em línguas, o tempo todo aqui eu oro em línguas, ninguém ouve, não perturba ninguém, eu oro baixinho, eu vou no toalete, vou orando em línguas, Segunda coisa que eu faço, procuro orar em línguas o tempo todo, esqueço que eu estou na parede de orar, volto a orar, segunda coisa que eu faço, de tempo sem tempo, se eu clamo pelo Senhor, eu digo assim, Oh Senhor Jesus, Oh Senhor Jesus, antes de eu vir para o Dínamo de Lausanne, eu estava acabando de me preparar, ia fazer barba, Eu estava cansado fisicamente, eu tinha dormido menos de três horas de sono, porque pela primeira vez na vida, minha esposa me pediu para levar ela a um hospital, ela nunca tinha me pedido, uma hora da manhã ela me manda, vem logo correndo que eu estou mal, ela nunca mandou uma mensagem dessa para mim, Sai cantando pneu, Ela nunca, Quando eu chego em casa, ela está lá em cima da cama, mal, Quase quarenta de febre, Ele veio lá para o hospital, era uma hora da manhã, voltamos, fui dormir mais de quatro, Da manhã, levantei sete, Aí eu tinha que ir no Dínamo de Lausanne, Aí levantei sete, fiz um caro de coisa, Tinha corrido, Quando deu uma da tarde, Estou me preparando para ir para a Dínamo de Lausanne, E pregar na capacitação que o pastor Ronaldo abriu, Eu falei, Senhor, eu não vou ter disposição física para dirigir, Nem na ida, nem na volta, Eu estou aos trapos e farrapos, Eu estou cansado, Eu tenho medo de, na volta, dormir no caminho, Não tem ninguém para ir comigo, E o Espírito Santo falou assim, Sente o meu amor por aquela igreja, Aí o Espírito Santo começou a me tocar, Me quebrantou, comecei a chorar, Sentindo o amor de Cristo pela igreja Dínamo de Lausanne, Ele falou, olha como eu amo o pastor Paulo e a Cris, Olha como eu amo os discipuladores, líderes e membros daquela igreja, Irmãos, chorando, fiz barba chorando, Fui renovado, Fui, preguei, Eu acho que foi uma das pregações mais poderosas que o Espírito Santo já me usou, Voltei zerado, Fui dormir quase meia noite, Tão bem que eu estava, O Espírito Santo, Renova até o físico, Terceira coisa que eu faço, Primeira, procuro orar em línguas o dia inteiro, Segunda, Clamo pelo Senhor, Ó Senhor Jesus, E terceira, Eu falo, Aleluia, Estou sozinho, Aleluia, Aleluia, Aleluia quer dizer louvor a Deus, Glória a Deus, Aleluia, Eu fico falando Aleluia, Cada vez que eu falo Aleluia, Estou dizendo, O Senhor está aí no seu trono, Eu estou aqui de cá, Te louvando, Diga, Falar em línguas o dia todo, Diga, Clamar pelo Senhor Jesus, Dizendo, Ó Senhor Jesus, E aí o Daniel, Quando eu estou lá me barbeando, Ele liga para a mãe, Solange atende, E está lá falando com alguém, Não sabia que era o Daniel, Aí quando eu, Acabo de me barbear, Me visto, Sai do, Da suíte, Vou lá, Vou lá na cama, Ela disse, Um carro, Desgovernou e bateu na, Quarita, Do condomínio lá do Daniel, Acabou com a frente, Deu PT, Da janela ele viu, Ele ligou para mim, Para saber se era você, Ele lá em aflição, Comendo eu ter batido o carro, E morrido, E eu cá no banheiro cansado, Fazendo barba, Recebendo o consolo do Espírito, E sendo renovado, Diga três vezes, Aleluia, 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 Agora eu vou na última referência, E de fato encerro, Segunda Timóteo, Capítulo 1, Versículo 6 e 7, Vamos lá, Técnico, Por favor, RC, Segunda Timóteo, Capítulo 1, Versículo 6 e 7, RC, Eu vou mostrar para você agora, O quanto é de Deus, Orar em línguas, E Paulo, Exorta o seu filho, Na fé Timóteo, Dizendo-lhe, Porquê que você parou, De orar em línguas? Porquê que você apagou, Extinguiu, O fogo do Espírito Santo, Dentro de você, Parando de orar em línguas? É isso que Paulo estava dizendo, Segunda Timóteo, Capítulo 1, Versículo 6 e 7, Diz assim, RC, Por esse motivo, Te lembro, Paulo falando para Timóteo, Que, Despertes, Diga, Despertes, Despertes o dom de Deus, Que existe em ti, Pela imposição, Das minhas mãos, 7, Porque Deus, Não nos deu, Espírito de temor, Mas de, Fortaleza, Amor e moderação, É isso mesmo? É? Está certo? Vocês acompanharam? Então faça questão, Lê lá, Volta lá, 2 Timóteo, Capítulo 1, Versículo 6, E depois o 7, Vamos lá, 1, 2, 3, A, RC, Vamos lá, Por esse motivo, Te lembro, Que despertes, O dom de Deus, Que existe em ti, Pela imposição, Das minhas mãos, Porque Deus, Não nos deu, Espírito de, Temor, Mas de, Fortaleza, Amor e moderação, Agora vai na RA, RA por favor, 2 Timóteo, Capítulo 1, Versículo 6 e 7, E aí eu encerro aí, Doutora Belson, Vai embora em paz, Jantar com sua família, E o Gaitano, Me dá um abraço no final, Me paga uma pizza, Meu filho, Quero comungar com você, Agora a RA, Por essa razão, Te exorto, Que reavives, Diga, Reavives, O dom de Deus, Que há em ti, Pela imposição das minhas mãos, Porque Deus não nos deu, 7, Porque Deus não nos deu, Espírito de, Covardia, Na RA, Covardia é medo, Mas, Espírito de, Poder, Amor, E moderação, Vamos entender isso, Paulo está falando com o Timóteo, Timóteo, Eu estou te lembrando, Eu estou trazendo a sua lembrança, A sua memória, Algo que eu ministrei na sua vida, E Deus te deu, E você está esquecendo disso, E por essa razão, Você não anda despertado, RC, Você não anda, Reavivado, RA, E na linguagem de hoje, Na RC, Segundo Timóteo 1, 6, Paulo fala, RC, Desperdes, RA, Reavives, Na linguagem de hoje, Torna vivo, Diga, Reavivar, Despertar, Tornar vivo, O que que Paulo está falando com o Timóteo? Desperta, Reaviva, Torna vivo, O dom de línguas, Por que que eu sei que é o dom de línguas? Quando de fato não está escrito nesse texto, Todos os outros donos do Espírito Santo, São operados e manifestados, Segundo a vontade de Deus, Eu profetizo quando Deus quer e não quando eu quero, Eu levanto um paralítico, Na operação do dom de milagres, Quando Deus quer e não eu quero, É Ele, Ele é soberano nesses dons, Eu entrego uma palavra de conhecimento para você Aline, Uma revelação e digo, Olha, Deus está me mostrando isso, isso e isso, Quando Deus me revela, Então, Todos os dons do Espírito Santo, Todos os outros, Eu ia citar todos, mas não tenho tempo, Eles, São, Na dependência da, Vontade de Deus, Existe um único dom que o Espírito Santo deu para o crente, Que esse, É você que, Opera, É você que por vontade própria, O manifesta, Qual é? O dom de línguas, Então quando Paulo diz, Desperte-se, R-C, Reavive-se, R-A, Torne-a vivo, Linguagem de hoje, Então veja, Despertar, Reavivar, É algo que depende de você, Não depende de Deus, Quem entendeu? Diga amém, Amém, Desperte-se o dom de Deus, Que é em ti, Dom, A palavra dom, Aqui no original grego, Existem duas expressões no grego, Para dom, Uma delas é, Doria, Ou Dória, Se quiserem, E a outra é, Carisma, No original grego, Nesse texto, Não é, Doria, Mas sim, Carisma, Qual a diferença de Doria e Carisma? Tanto Doria, Quanto Carisma, Traduzido por português, É, Dom, Dom, Porém, Doria do grego, Traduzido por português, Que significa dom, Refere-se, A uma pessoa, Então por exemplo, Quando você lê na Bíblia, É, No original grego, Doria, Refere-se a pessoa do Espírito Santo, Não se refere a um dom dele, Atos 2, 38, Por exemplo, Vou citar aqui o exemplo, Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, Em nome de Jesus Cristo, E recebereis o dom do Espírito Santo, Atos 2, 38, Esse recebimento de, O dom do Espírito Santo, Se refere a receber a pessoa do Espírito Santo, Porque aqui, No original grego é Doria, Quem está entendendo? Mas aqui em 2 Timóteo 1, 6, Despetes, Reavíveis, O dom de Deus, Dom aqui não é Doria, Dom aqui é Carisma, Daí a palavra Carismático, Carisma quer dizer, Não a pessoa do Espírito Santo, Que você recebe como dom, Mas, Um dom do Espírito Santo, Porque você já tem o Espírito Santo, Quem entendeu? Diga amém, Vocês entenderam? Entendeu mesmo? Então aqui, No original é carisma, Que quer dizer, Não é, O dom do Espírito Santo como pessoa, Porque você já o tem, Mas é, Um dom do Espírito Santo, Então pode ser qualquer um dos dons, Porquê que eu creio que é o dom do Espírito, Que é o dom de línguas? Porque ele diz, Desperte-se, É o único dom que depende de você, E não de Deus, E por último, Diga por último, Ainda teologicamente, Interpretando que é o dom de línguas, Paulo falou, Esse dom você recebeu, Pela imposição das minhas, Mãos, Atos 19, Paulo colocou as mãos sobre os, Novos convertidos, E eles se receberam, Língua estranha, Atos capítulo, É, 10, Bom, enfim, Então, Diga a Bíblia, Explica a Bíblia, Diga a Bíblia, Explica a Bíblia, Paulo pôs a mão nos novos convertidos, De Éfeso, E eles falaram em línguas, Paulo então está dizendo, Eu pôs a mão em você, Você falou em línguas, Qual o resultado, De falar em línguas? É esse aqui ó, E aí eu fecho, Porque Deus não nos deu, Então se você desperta, O dom de Deus, Que é o línguas, Na sua vida, A consequência é disso, Porque Deus não nos deu, Espírito de temor, RC, Deus não nos deu, Espírito de covardia, R.A. Mas Deus nos deu, Espírito de, Diga, Fortaleza na RC, Poder na R.A. Diga, Deus nos deu, Espírito de poder, Amor, E moderação, Poder aqui no original grego, É Dunamis, E o que é Dunamis? É o nome da igreja, Dínamos no português, Força explosiva de Deus, Poder real, Força real, Então quando você ora em línguas, Reavivando o dom, Que você recebeu no batismo, Com o Espírito Santo, Você recebe poder, Primeira coisa, Poder, Para o seu corpo, Poder, Para te preservar, Poder, Para você vencer, Poder, Para você romper, Com os desenhos corruptos, Poder, Segunda coisa que você recebe, É amor, Espírito de amor, Segunda Timóteo 1,7, Mantenha lá 1,7 por favor, Amor, No original grego, A palavra amor, Aqui é ágape, É o amor de Deus, Você recebe amor, Amor ágape, Terceira coisa que você recebe, Espírito de moderação, O que é moderação aqui no grego? Sofronismos, Sofronismos, Repita isso por favor, O que que é sofronismos? A etimologia dessa palavra, Significa o que? Moderação na tradução, Mas de fato, O que que é sofronismos? Mente saudável, Então, Quando você olha em línguas, Você recebe poder, Você recebe, E o poder preserva a sua saúde, Do seu corpo, Você recebe amor, Enche o seu coração de amor, E você recebe sofronismos, Você recebe, Uma mente estável, Sabedoria na mente, Aí eu finalizo, Faço assim, Quanto mais eu orar em línguas, Mais eu recebo, Saúde para o corpo, Sabedoria para a mente, E amor no coração, É exatamente o que Paulo falou aqui, Poder, amor e moderação, Quem entendeu? Diga amém, Amém, Eu termino em, Dois minutos, Quando falamos em línguas, Se estivermos cheios de ansiedade, Preste atenção nisso por favor, Eu vou ler para mim não delongar, Que eu quero terminar em dois minutos, No máximo três, Quando falamos em línguas, Se estivermos cheios de ansiedade, E medo, Abanamos as brasas, Do altar de Deus, Que é o nosso espírito, Expulsamos a timidez, Crescemos em ousadia, Poder, Amor, E equilíbrio, Produzindo cura para o nosso corpo, Sabedoria para a nossa mente, E amor para o nosso coração, Reavivar, Também tem o significado de abanar, Imagine um churrasqueiro, Ele está assando uma carne, O fogo começa a se apagar, O que que ele faz? Ele dá uma abanada, Para remover as cinzas, Quando você ora em línguas, Você está espevitando, Como o sacerdote fazia, Lá na velha aliança, Tinha um instrumento chamado, Espevitador, Com esse espevitador, Ele removia a cinza, Para que o fogo no altar, Continuasse, Levítico 6,13, O fogo arderá continuamente no altar, Não se apagará, Então você se enche de carisma, Dom, Carisma, Daí carismático, Quando o crente ora em línguas, Ele desperta o carisma em si, Ele desperta poder, Sabedoria, Amor, Ao orar em línguas, Você desperta isso, O fundador do movimento desafio jovem, Muito conhecido no mundo inteiro, David Wilkerson, Ele começou, Abriu uma casa de recuperação, E ele começou a orar pelos recuperandos, E eles recebiam um batismo com o Espírito Santo, E os recuperandos, Que continuavam falando em línguas, Não voltavam as drogas, Não caíam em abstinência, Ele constatou isso, Houve uma missionária, Chamada, Jackie, Pollinger, Eu não sei bem a pronúncia do nome dela, Ela foi para a China, Para Hong Kong, E ela começou, A pregar o Evangelho, Em lugares pobres, Em prostíbulos, Em bocas de venda de drogas, E a medida que ela pregava, E as pessoas recebiam o batismo com o Espírito Santo, Ela constatou, Essa missionária, Que foi para Hong Kong, Que os crentes, Que continuavam falando em línguas, As prostitutas, Não mais voltavam a vender os corpos, Os drogados, Não mais voltavam as drogas, Os homossexuais e lésbicas, Eram libertos, A medida que falavam em línguas, Quem está entendendo, Diga amém, Amém, Um médico chamado Peterson, Eu encerro aqui, Um médico chamado Peterson, Pesquisador da faculdade, Oral Roberts, Você conhece? Famosa, Oral Roberts, Descobriu que quando as pessoas, Orem em línguas, Ele colocou eletrodos, Na cabeça, Dos seus pacientes, Crentes, Batizados com o Espírito Santo, E falou com eles, Vamos fazer uma pesquisa, Vocês vão ficar falando em línguas, O tempo todo, E eu vou colocar eletrodos, Na cabeça de vocês, E eu vou fazer uma pesquisa, E um teste, Para eu constatar algumas coisas, Olha o que que aconteceu, Esses pacientes falavam em línguas, Eram crentes, Com os eletrodos na cabeça, No cérebro, Sabe o que acontecia? Os pacientes cheios de estresse, Ficavam livres do estresse, Além disso, Ele constatou que o sistema imunológico, É ativado de 30 a 50%, Quando as pessoas falam em línguas estranhas, Não existe nenhum tipo de comida, Ou de remédio, Que possa melhorar o seu sistema imunológico, Em 30 a 50%, Solve o Espírito Santo, Através das línguas, Além disso, Doutor Peterson constatou ainda, Que quando se ora em línguas, O organismo libera endorfina, Doutor Ronaldo, Hormônio, Que é liberado, Quando nós praticamos atividades físicas, E também, Quando se pratica sexo, Dentro do casamento, Esse hormônio, Chamado endorfina, Também faz cair a pressão arterial, Combatendo a hipertensão, Quem tem pressão arterial alta, Começa a orar em línguas, Depois vá, Ao esfigmomanômetro, Ao aparelho medidor de pressão, E você vai ver, Que a sua pressão vai cair, E daqui a pouco, Você não vai ter que tomar mais remédio, Para a pressão, Você acha que papai, Papai Celestial, Nos daria algo, Que não é importante, Como podemos tratar as línguas, Como algo sem valor, Foi papai que nos deu o Espírito Santo, E o Espírito Santo, Por sua vez, Nos dá o privilégio, De falar em línguas, Quando você ora em línguas, Encerro, O amor de Deus, Flui no seu coração, Você passa a ser uma pessoa equilibrada, Moderada, Há pessoas, Que no auge da sua carreira, Cometem loucura, Desfazem de tudo, Caem, Surto, Aprontam todas e mais algumas, Por quê? Porque estão sem equilíbrio, Sem moderação, Quem que nos dá equilíbrio e moderação? Nada contra aqui, Aos remédios, Aos psiquiátricas, Psiquiatras, Aos médicos, Haja visto, Eu sou médico, Mas, O verdadeiro, Anticiolítico, Calmante, Remédio, Que faz a gente dormir bem, Controla os nossos ânimos, E nos liberta do estresse, São as línguas estranhas, Não despreze o dom de Deus, Pois são as pequenas coisas de Deus, Que liberam as grandes, Aí eu te pergunto, Nesse momento final, Você vai ou não vai, A partir de agora, Abanar mais as cinzas do altar, Do seu coração, Orando em línguas o dia inteiro, Quem vai? Diga amém, Amém, Você é mordomo desse dom, Então você pode, Começar o dia falando em línguas, E terminar o dia falando em línguas, Quem entendeu? Diga amém, Amém, O Espírito Santo, Diga, É o meu consolador, É o meu ajudador, E é o meu doador, Diga, Ele me deu línguas estranhas, Faça-se um favor, Para produzir saúde no meu corpo, Sabedoria na minha mente, E amor no meu coração, Quando falamos em línguas, Se estivermos, Encerro aqui, Alguém pode tocar o teclado, Por favor? Quando falamos em línguas, Se estivermos cheios de ansiedade, E medo, Abanamos as brasas, Do altar de Deus, Que é o nosso coração, E o nosso Espírito, É reacendido, É ativado, Automaticamente, Isso expulsa de nós, O medo, A timidez, Crescemos em ousadia, Poder, Amor, E equilíbrio, E produzimos, Cura para o corpo, Sabedoria para a mente, E amor para os nossos corações, Se você sabe de algum crente, Que está passando, Por aflições e preocupações, Que tem roubado a paz dele, A tranquilidade, Até a saúde, Fala para ele, Irmão, Ora em línguas, É pouco falado isso, Eu mesmo preguei poucas vezes sobre isso, E vou estar pregando isso, Mais frequentemente, Porque a maior ferramenta, Que Deus te deu, Para preservar a saúde do seu corpo, E da sua alma, Para encher a sua mente de sabedoria, E para transbordar o seu coração de amor, São as línguas estranhas do Espírito Santo, Feche os seus olhos, Comece a orar em línguas, Fale em línguas, Eu quero ouvir você orando em línguas, Ora em línguas por favor, Quanto mais você orar em línguas, Mais o Espírito Santo, Vai, Construir dentro de você, A capacidade, De abrigar, Presença e poder de Deus, Quanto mais línguas estranhas, Ora em línguas, Quero ouvir você orar, Não seja tímido, Os músicos podem subir por favor, Que nós vamos terminar juntos em cinco minutos, E o Espírito Santo, Ora em línguas, Quanto mais você orar em línguas, Mais você constrói dentro de si, A capacidade, De abrigar a presença e o poder de Deus, Quanto mais você ora em línguas, Você está despertando, Reavivando, Tornando vivo, A chama que você recebeu, No dia que você foi batizado, Com o Espírito Santo e com fogo, E quanto mais você ora em línguas, Mais você está se libertando, Do espírito de temor, De medo, De covardia, Porque não foi esse espírito, Que Deus te deu, Quanto mais você ora em línguas, Mais você expulsa da sua vida, Esse espírito de medo, De covardia, Que produz culpa, Condenação, Ansiedade, Pavor, Incerteza, Insegurança, E até incredulidade, E esse espírito de medo, Que todos nós somos atacados, Ao ir embora, Toma conta de nós, E possui a nossa vida, O espírito de poder, De amor e de moderação, Olhe em línguas meu irmão, Receba ativação, Receba ativação, 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 Receba ativação, 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 Ativação do dom de línguas, Aí agora, Amado, querido irmão, Permita que o Espírito Santo, Tome em você, Permita que o Espírito Santo, Te envolva, Permita que o Espírito Santo, Te encha, Permita que o Espírito Santo, Revista você agora, Receba ativação, 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 Meu irmão, receba, 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 receba ativação, ativação, ativação do fogo do Espírito Santo no teu coração orando em línguas, comece a banar, assim como quem está assando uma carne, um churrasco, ele fica banando a cinza para que o fogo se mantenha aceso, você faz o mesmo, você remove a cinza do teu coração orando em línguas, ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas, rica, pastor, eu não falo em línguas há muito tempo, eu falava, não falo mais, então receba, renova aí agora, receba a variedade de línguas receba o dom de línguas e comece a orar em línguas novamente, rica, pastor, eu nunca falei em línguas então receba aí onde você está agora, batismo com o Espírito Santo e com fogo e comece a orar em línguas receba o batismo, 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 batismo com o Espírito Santo, a evidência do batismo, eu falar em línguas receba meu irmão, quanto mais você ora em línguas, mais você recebe sabedoria na mente, mais você recebe poder de Deus no seu corpo, para preservar a saúde, mais você recebe amor de Deus no teu coração ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas, rica, alabatio, eu coba, calaba, receba mais, 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 mais ativação do dom de línguas, receba, 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 receba ativação, ativação no teu Espírito, receba ativação do reino de Deus, receba ativação das línguas, receba ativação da fé, para falar em línguas continuando em línguas e de olhos fechados, coloque-se em pé por favor, coloque-se em pé por favor, rica, alabatio, eu coba, feche os olhos, continuando em línguas, por favor, continuando em línguas, rica, alabatio, eu coba, cara, a partir de hoje, amanhece orando em línguas, baixe o dia orando em línguas, durma orando em línguas, rica, alabatio, as vezes você ora, 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 ora em português e nada acontece, as vezes você confessa e declara palavras proféticas, palavras bíblicas e nada acontece, sabe que você tem que fazer umas horas dessas, é tomar o dom de línguas e orar em línguas, receba, receba, receba revelação, acerca de tudo que eu falei, essa mensagem foi filmada, gravada, por favor, eu se fosse você, eu assistia novamente e ruminava o valor das línguas, o Espírito Santo é o teu consolador, receba consolo, continuando em línguas, Ele é o seu consolador, como eu preguei, receba consolo, você que entrou aqui, com seu coração abatido, você que tem passado dias de aflição, o Senhor me disse, que muitos dos irmãos estão passando por dias difíceis, e que Ele traria consolo, então você que está carecendo, necessitando do consolo do Espírito Santo, Ele mora dentro de você, Ele reside dentro de você, receba consolo, 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 consolo do Espírito Santo, você que está diante de um embate, diante de uma guerra espiritual, diante de fraquezas que tem dominado você, receba aí agora, receba a assistência do ajudador Espírito Santo, você tem estado diante de preocupações e aflições, não sabe o que fazer, não tem tido força, não tem tido entendimento, não tem tido entendimento, não tem tido revelação, receba a ativação do dons, ora em línguas, e Ele aí agora está entrando para te assistir, para te ajudar, para te assistir, ele é o donador das línguas estranhas, reavive o dom, reavive o dom, reavive o dom, em nome de Jesus orando em línguas, pastor Ronaldo, chegue aqui, eu vou encerrar aqui agora com o pastor Ronaldo, continuando em línguas por favor, olha, pastor Ronaldo vai ficar de frente para mim, não vamos nos abraçar ainda, olhe para cá por favor, continuando em línguas, estou de defronte ao pastor Ronaldo, pastor Ronaldo está de defronte a mim, quando eu contar três, você vai pegar uma pessoa da sua intimidade aqui, eu não sei se é o seu marido, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, o seu filho, o seu líder, o seu liderado, mas de dois em dois, homem come mulher com mulher, ou marido e esposa é claro, você vai pegar uma pessoa da sua intimidade, você vai ficar de frente e vai ficar orando em línguas, faça isso por favor, talvez a pessoa da sua intimidade está lá do outro lado, não abrace ainda, coloque assim, de frente assim, doutor Ronaldo, você parou de orar em línguas, por quê meu filho, ora em línguas? Isso, os dois orando em línguas, não abraça, de frente, não, de frente assim, sem abraçar, sem abraçar, de frente, vai orando em línguas por favor, vai orando em línguas, feche os seus olhos por favor, feche os olhos, orando em línguas, eu vou contar até três, vai orando em línguas aí por favor, eu vou contar até três, quando eu disser três, continue orando em línguas por favor, de olhos fechados, você vai dar um abraço nesse irmão, nessa irmã, Quando eu contar a T3 E quando eu encerrar a contagem Você vai abraçar esse irmão e essa irmã E eu declaro profeticamente Que vai acontecer algo com a sua vida Você vai ser tomado pelo consolo do Espírito Santo Você vai ser tomado pela assistência Pela ajuda do Espírito Santo E a fé de Deus vai ser ativada dentro de você E você vai se sentir forte e robusto Você vai sentir tanto o amor de Deus Alguns de vocês vão chorar Vão sentir tanta presença de Deus Vai orando em línguas aí Prepare-se, prepare-se, prepare-se Quando eu contar a T3 Você vai abraçar, mas vai abraçar de frente bem apertado Bem apertado mesmo Vamos lá, um Prepare-se, prepare-se, prepare-se para o abraço Ricalabá, vai orando em línguas Ricalabá, tchoyocobacaralabá Ricalabá E quando você abraçar, você vai continuar orando em línguas E à medida que você orar em línguas O consolo do Espírito Santo vai tomar vocês A assistência do Espírito Santo O poder do Espírito Santo O amor de Deus vai embriagar vocês Dois, dois, dois Ricalabá, tchoyocobá Prepare-se, prepare-se, prepare-se Orando em línguas Vai abanando as brasas do teu coração Vai removendo toda a cinza Vai orando em línguas Vai removendo a cinza Quando a cinza sai, o fogo pega Quando a cinza sai, o fogo pega Vai abanando aí a cinza Orando em línguas, orando em línguas Ricalabá, tchoyocobacaralabá Prepare-se, cultive aí agora no seu coração Uma grande expectativa Cultive uma grande expectativa De receber poder De receber consolo De receber paz De receber alegria do Espírito Santo Prepare-se Três, abrace Ricalabá, tchoyocobacaralabá 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 Obrigado, Bató Tchoyocobacaralabá Tchoyocobacaralabá Vai orando em línguas E vai recebendo Poder, consolo, refrigério Pau Alegría Tchoyocobacaralabá